Pelo quarto ano consecutivo, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social mergulharam no universo dos livros e participaram de jogos educativos no Lá Irmã Benedita Camorugia em Salvador As atividades foram garantidas pelo projeto Férias na Biblioteca desenvolvido pela Secretaria de Cultura do Estado por meio da Fundação Pedro Calmon É uma ação que faz parte do projeto Férias na Biblioteca do Sistema Estadual de Bibliotecas que leva livre a leitura às crianças que estão em casas de saúde, em orfanatos e a gente sempre nos meses de janeiro e fevereiro estamos aqui com elas comentando a leitura Durante a ação, o público infantil participou da contação de histórias, rodas de leitura, atividades de estímulo aos sentidos além de oficinas de marionete As dinâmicas permitem o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e de conhecimento Através da leitura de imagens que eles vão descobrir um mundo que se desnuda na frente deles e vão ter a curiosidade para conhecer as palavras, esse universo de palavras, de letras, de frases enfim, do mundo da leitura mesmo, né? O projeto já visitou a instituição em outras ocasiões e ajudou muitos dos moradores encaminhados por conselhos tutelares a se apaixonarem pela leitura A partir da biblioteca móvel, elas passaram a gostar da leitura elas estão sempre pedindo livros, romance, tudo que aparece, revista Quando não tem nada, elas leem gibizinho Eu consigo ver que com a leitura, a base da leitura, eu vou muito além do que eu penso Eu vou, eu, tipo, eu cresço mais na vida, eu foco mais nas coisas